Ontem nós tivemos mais uma rodada insana das quartas de final da Liga dos Campeões. E os resultados foram esses que vocês estão vendo, né? O Barcelona ali acabou sucumbindo à pressão do Paris Saint-Germain e foi eliminado da competição com um show do Dembélé. Isso mesmo, né? Ex-jogador da equipe do Barcelona. E ainda por cima tivemos duas equipes que eu gosto muito. Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, fazendo um jogão onde o Dortmund levou a melhor. E hoje, rapaziada, o Arsenal entra em campo contra o Bayern de Munique e temos um confronto entre Manchester City e Real Madrid. E como vocês sabem, mais dois classificados vão sair no dia de hoje e temos confrontos muito tops. E além disso, temos o evento da Liga dos Campeões aqui dentro do FC Mobile. E mais uma vez eu fui às compras e fiz a forra, rapaziada. Eu acabei comprando todas as cartinhas aí do rumo à final da Liga dos Campeões para a gente testar uma equipe metade Real Madrid com metade Manchester City, né? Ou ao contrário, partindo do ponto que o City é o mandante do jogo. E a equipe ficou dessa maneira que vocês estão vendo, né? Com o Lunin no gol, Bob eu coloquei de lateral direito, coloquei a Kanji Givardio na zaga, a Laba na lateral esquerda e ainda por cima, né? Coloquei o Brahim na armação das jogadas. E além disso, ainda comprei a carta do Rodrigo e a carta do Jeremy Laele. Jeremy Laele que vai entrar como ponta direita e o Rodrigo que vai entrar como atacante. E desde então eu fiz uma lista de todos os jogadores aqui de Real Madrid e Manchester City e coloquei aqui com ordem de observação para a compra, né? E aí eu acabei comprando o Bob, comprando o Lunin, comprando carta do Givardio, a Laba, Laele, a Kanji e o Rodrigo. E ainda ficou faltando a carta do Grealish, que eu também peguei essa carta. E o custo dessa brincadeira, manos, foi de quase 200 milhões de coins. Então eu já peço a você para fortalecer a gente com o live. E aí, rapaziada, a gente vai colocar a carta do nosso glorioso Jack Grealish aqui pelo lado esquerdo, né? Uma carta que a gente já comprou ela no G95. Mas mesmo completando a nossa equipe com as cartinhas ali do rumo à final, ainda ficaram faltando duas posições aqui que eu não consegui cartinhas desse evento, né? Foi aí que eu resolvi colocar a carta do Bellingo aqui pelo lado direito. E vou colocar aqui, galera, uma carta que eu tenho aqui no banco de reservas, que é o Rodri, meio campista de G95. E o que eu vou fazer por aqui, rapaziada? Aquele mesmo esquema que eu fiz lá no vídeo do Bayer Leverkusen, né? Comprei cartinhas aqui com o valor de venda de alguns jogadores. E eu vou aproveitar, ó, para subir a classificação deles usando cartas sem valor de venda. Que é o caso do goleiro Lunin, que eu vou colocar ele para o G91. Vou fazer a mesma coisa com a carta do Grivardiol, que eu tenho quatro versões dela. Vai dar para colocar ele no GR9-3. E vou fazer a mesma coisa com a Laba, ó. Que a gente vai lançar ele para o GR9-1. E ele vai desenvolver a posição de lateral esquerdo. Como eu tenho duas cartinhas do Brahim, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou lançar ele para o GR9-3. E olha só, tropa, a nossa equipe ficou muito top. A única coisa negativa e uma pena é que eu não tenho XP para colocar em algumas cartinhas para elas melhorarem ainda mais. Até porque os XP que eu tinha, eu gastei lá na minha conta principal, nesse vídeo aqui que vocês estão vendo lá em cima, né? Onde eu upei a carta mais bugada do meu time principal. E a melhor carta da semana passada do evento Centuriões. E agora vamos partir para o vestiário, né? Porque como o City é o mandante, é ele que vai ter o uniforme escolhido nesse vídeo de hoje. E olha só, galera. Esse aí foi o nosso timão. Com esse banco de reservas muito top, né? Vou até tirar a carta do Quit daqui. Onde temos Roberto Carlos, que já jogou no Real. Temos aí também o Hart, que já jogou no City. João Cancelo, que também já jogou no City. Benzemaia, jogador do Real. Além disso, o Foden e a Yatorre. E um time avaliado, galera, ó. Em quase 900 milhões de coins. E agora nós vamos para a parte boa, galera. Jogar com o nosso timão. Se a internet permitir. Coisa linda, hein, rapaziada? Olha só o nosso time. E olha só a tropa. Já levaram uma trombada por ali. Olha o Rodriguinho de atacante, ó. Ligeiro. Já roubou a bola, mas fez a falta, hein, Rodriguinho? Saída de bola ali com o Bob. Jogando improvisado. Ó, Brahim. Pegou, passou para o Jeremy Laele. Driblou. Com muita facilidade. Muito ágil essa carta. Nossa. Só que o Bellingham fez um serviço bem porco. Agora eu quero ver, ó. Akanji contra Puskas. O Malgri Bardiol chegou junto. Ó, lancezinho. E foi, ó. Vitinha com a bola. Rodri. Para fazer o serviço sujo, hein. Ó, o Rodriguinho. Colocou o Jeremy Laele na frente. Bora que bora. Ó, o homem. Segura. Golaço. Jeremy Laele. Camisa 3. Que eu vou ter que mudar essa camisa desse time também. E olha só. Olha os caras. Meu Deus. Já tomei. O som passou ali como quis no meio da zaga. E finalizou perfeitamente no canto do Lunin. Olha isso, ó. A zaga marcou bobeira. Deixou um buraco no meio. E o Lunin não pôde fazer muita coisa. Bora que bora. Deixa não. Deixa não. Deixa não. Bora, Grivardiol. Boa. Olha isso. O Rodrigu tomou a bola. Rodrigo mesmo, né. Passou para o Rodriguinho na frente. Aí não, juizão. Aí não, juizão. Olha isso, galera. Estão roubando a gente na mão grande. Rodrigo, Rodrigo. Lá ele. Passou fácil pelo Sloutenberg. Rodrigo. Rodriguilich. Driblizinho, ó. Falta, juiz. Isso aí foi falta. Do Blanc, camisa 9. Vamos jogar no gol? Vamos ver o que o goleirão faz. Quase, hein, Cobel? Boa. Boa. Rodrigo. Girou. Lá ele é muito rápido, manos. Boa, Bellingudo. Boa, Bellingudo. Bateu. Nossa, que gol horroroso que o goleiro aceitou. O Cobel jogou a bola para dentro do gol, manos. Que coisa horrorosa. Olha isso no replay, galera. O Cobel jogou a bola para dentro do gol. Meu Deus. Se eu tomasse um gol desse, eu ia ficar muito chateado. E o cara desistiu, cara. Porque não tem jeito. Eu desistiria também. E vamos para mais uma, rapaziada. Ó, vamos jogar agora contra o Manchester City. Ger 9-9. E a nossa modesta equipe no Ger 9-4. Mas vamos lá, tropa. Sem medo. É, galera. Eu acho que a conexão do nosso maninho caiu. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um gol, ó. Se a gente conseguir fazer um gol, é sinal que a conexão dele caiu. Vamos ver o nível de facilidade. E até agora eu não estou vendo dificuldade, não. Eu estou vendo, ó. O jogador dele correndo, que é uma coisa doida, ó. Trombando e passando. E a minha conexão também é uma beleza. Mas vamos tentar fazer o nosso gol aqui. Mesmo com esse travulejo todo. É, galera. Eu acho que a conexão dele caiu também. Eu vou fazer um take e já volto. Alguns momentos depois. E agora vamos para uma partida, galera. Onde o nosso amigo aí está com o uniforme do Real. Então a gente vai praticamente reeditar as quartas de final na íntegra, meus manos. Vamos lá. Simbora para o jogo, rapaziada. Bora que bora. O Alaba colocou ali pelo lado esquerdo na frente. Tomou a bola, né? Muita qualidade o Alaba, né, manos? Passou para o Grealish. Finalizou. Golaço. Vapo, vapo, vapo. É isso, meus parceiros. Jack Grealish já comemorando o título da Liga dos Campeões. E ele saiu a bola ali. Mbappé, Gullitope. Zambrotinha. E olha só, Harry Kane. Aí saiu sozinho de frente para o gol, né, cara? Não tem jeito. É Cacho, um dos melhores finalizadores do jogo. Que golaço. Bola para o mato que é jogo de campeonato, rapaziada. Faz a falta. Não, tomei. E o Real está se dando bem. Olha só, manos. A zaga toda ficou ali meio que tentando tirar a bola do Gullitope e nada. E agora é tentar imprimir um ritmo de jogo aqui. Usar o Laele muito rápido, ó. Belo engudo. Olha os caras de novo. Fez o break, né? Tira essa bola daí. Boa. Bora sair jogando. Rodrigo. Ludibriou a marcação do Campeon. E ele vai colocar o som agora no segundo tempo. Que Deus nos ajude. Do cu lá ele. Que golaço. Eu já ia vacilando. Meu Deus do céu. Mas o gol foi bonito, ó. Tocaram para o Laele. Ele girou em cima da marcação ali, ó. Dos Ambrotinha. E bateu na gaveta. E bora para a virada? Ó, o Alaba já cansou. Vou ter que colocar alguém ali na lateral. Rodriguinho com a bola. Que isso lá ele? Para quem? Vou colocar o Roberto Carlos aqui. E vou colocar o Foden aqui. Enquanto isso, Gullitop entrou na área. Invadiu, bateu. Enquanto eu estava substituindo, cara. Meu Deus. Era melhor eu ter deixado a bola sair. Dei mole. Fez aquela jogadinha clássica. E agora vamos que vamos, né? Tentar empatar de novo. Ainda tem jogo. O bom do Belling é que ele é muito alto, cara. E às vezes ele acaba trombando e levando vantagem. O Ibrahim já é o contrário. Tem que tentar sempre ir com jogadas um pouco mais de dribles. Escanteio. Vamos bater aqui no meio da área. Rodri defendeu. Última tentativa, ó. Esse jogador tão cansado. E o Guilherme Vardial também é uma mãe. Olha isso. 3x2 para o mano. 20 minutos depois. É, rapaziada. Comenta aí nos comentários quem vence essa partida. Manchester City ou Real. Mas vamos fazer um panorama aqui da equipe depois dos testes que a gente fez. Primeira coisa que eu acho que faz muito a diferença aqui. Uma coisa que eu não fiz. Foi o pau XP das cartas, né? Até porque, como eu falei com vocês, eu já gastei bastante ali o pan do meu time. E não estava sobrando tanto aqui para a gente fazer a brincadeira, né? Só que, porém, é que as cartas aqui, mesmo assim, performaram muito bem. Que grande parte delas tinham class. Então, acabavam que tinham pontos para a gente distribuir nas qualidades e nos atributos. E, mesmo assim, acabaram melhorando. O destaque do time, sem sombra de dúvidas, ou os destaques, foram a carta do Rodrigo, do Jeremy Laele e a carta do Alaba. Só que o Alaba, por si só, manos, eu não gostei do fôlego dele. Pode ser pela questão do improviso, tá? Talvez o Alaba jogando na zaga seja um jogador que tenha que correr menos e, automaticamente, canse menos também. Falando de zaga, meus amigos, até que a carta do Bob não comprometeu, mesmo jogando lá lateral direita. Mas, no caso, o Acanjo e o Grivardiol, eu achei uma dupla de zaga que, talvez, se tivesse upada, seria melhor. Achei, inclusive, às vezes, eles meio paradões, né? Que acabavam ali abrindo espaço para os atacantes de outras equipes finalizarem. Mas, enfim, sobre o goleiro no Ninho, ele é um goleiro bugado, né? Mas, muitas bolas que foram no gol ali também, estavam a queimar roupa e ele não está upado ali a nível de XP. Em goleiro, eu acho que isso faz até mais a diferença. No meio campo, gostei muito da carta do Brahim, mas eu acho que é uma carta que não tem tanto físico, né? A situação é usar dribles, usar recurso técnico para poder fazer essa carta performar. Até porque é um meio armador 5x5, o que não é uma unanimidade aqui dentro do jogo. E no ataque, galera, lá ele, 100% veloz, velocidade máxima, uma das cartas mais rápidas que eu já joguei com elas. Rodrigo, até que foi bem aqui jogando como atacante, né? Digo mais, acho até que essa carta do Rodrigo rende mais do que o próprio Vini Jr. como atacante. Consegue ali se desvencilhar da marcação com mais facilidade. Mas, ainda assim, prefiro que ele seja um ponta, né? Ou pela esquerda ou pela direita. Até lembrando que ele tem 4x5 de perna boa, o que favoreceria mais a perna direita. E o Grealish, galera, até que me surpreendeu. Gostei da carta, tá? Não posso dizer para vocês que é uma carta fraca, não. Até porque, por mais que não é um ponta de agilidade, é um ponta de bastante técnica. E com a bola no pé, vai muito bem. E eu acho que foi um experimento muito legal. Com certeza, nas semifinais, a gente vai voltar fazendo mais vídeos como esses. Talvez até mais preparado a nível de XP. Talvez mais preparado também a nível de coins para comprar até mais cartinhas, né? Ou comprar até por gerais mais altos. E eu peço a você para poder fortalecer a gente. Deixando aquele likezão aí, se inscrevendo no canal e dando aquela força, né? Até porque, como eu sempre digo, eu gasto as minhas coins para poder trazer as coisas boas para você. Beleza? Forte abraço a todos. E é nóis que vençam melhor. Tamo junto. Tchau, tchau.